Novo da Defesa Civil do Estado do Paraná, Brigadas Escolares, o programa Brigadas Escolares. Olá, cursistas, eu sou o Major Iag, e faço parte da coordenação estadual do programa Brigadas Escolares, Defesa Civil na Escola. Neste primeiro módulo, serão abordados os fundamentos do programa Brigadas Escolares, Defesa Civil na Escola, que foi instituído uma política de Estado por meio de uma lei e um decreto estadual. O programa é uma ação integrada, uma parceria entre a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Segurança Pública por meio do Corpo de Bombeiros, que tem como objetivo disseminar uma cultura prevencionista, bem como preparar a comunidade escolar para o enfrentamento de situações emergenciais no interior das instituições estaduais de ensino. O programa Brigadas Escolares possui três eixos basilares. Na tela, em letras vermelhas, aparecem os tópicos. A formação e capacitação de brigadistas escolares, a execução de simulados de abandono emergencial de edificações escolares e a adequação das instalações físicas das instituições estaduais de ensino às normas do Corpo de Bombeiros. As escolas e os colégios estaduais que atenderem na íntegra o decreto estadual receberão o certificado de conformidade com o decreto Brigadas Escolares Defesa Civil na Escola. Neste curso serão ministrados, na modalidade à distância, cinco módulos, sendo eles o Programa Brigadas Escolares, o Plano de Abandono Escolar, segurança de edificações, socorros de urgência e prevenção e combate a princípio de incêndios. E, além disso, serão ministrados pelo Corpo de Bombeiros, oito horas-aulas na modalidade presencial. Desejo a todos um ótimo curso. O Programa Brigadas Escolares, o Plano de Estado do Paraná.